Se você nunca teve problema com produção gráfica, das duas uma. Ou você é muito sortudo, ou a gráfica é sua. Eu vou te mostrar um checklist de 5 itens para você verificar antes de finalizar o seu arquivo e mandar para a gráfica. Eu sou o J1711, bem-vindo ao quadrante 28 Alpha. E se você também quiser fazer parte da maior resistência de criativos do mundo, não se esquece de se inscrever. Esse é o penúltimo vídeo da série Fundamentos Básicos do Design e falaremos sobre produção gráfica. Todo trabalho de design gráfico exige algum conhecimento sobre informações técnicas de produção gráfica. Independente se vai ser impresso em uma gráfica convencional, uma gráfica rápida, comunicação visual ou qualquer outro tipo de impressão. Você precisa saber de alguns detalhes do processo para que o seu material saia exatamente como o seu cliente quer e como você vai criar. As informações que você precisa definir com ele no briefing são Formato Formato é basicamente o tamanho. Não tem nenhum segredo se o seu cliente chegar para você e pedir um cartão de visita padrão. Porque você já vai ter uma ideia de qual vai ser as dimensões desse cartão e qual vai ser o formato dele. Você só precisa perguntar se é um cartão padrão. Se não for, é só conversar com ele e definir isso. Mas às vezes pode ser o material mais complexo e você vai precisar definir isso com ele no briefing. Qual vai ser o formato? Vertical? Horizontal? E quais serão as dimensões? Uma dica! Um padrão que você pode seguir nas dimensões é sempre usar largura primeiro e depois altura. Como assim? Se eu te disser que o material tem 10 por 30, significa que ele tem 10 centímetros de largura por 30 de altura. Agora, se eu disser para você que ele tem 30 por 10, então significa que ele tem 30 de largura por 10 de altura. Esse é um padrão bem comum que você pode usar para que não haja erros e nem atrasos. Na maioria das gráficas também é usado esse padrão. Sempre largura primeiro, depois altura. E é no formato que você vai saber quanto de margem precisa deixar nesse material. 3 milímetros, 6 milímetros, 1 centímetro. Mas depende do material que vai ser produzido e se vai ter corte padrão ou corte especial. Para todo corte é necessário uma faca. Porém, nos cortes especiais é necessário mandar fazer uma faca específica para aquele material. Normalmente tem custos adicionais para isso. No caso dos cortes padrão, não tem. E se você nunca viu uma faca de corte, é parecida com essa aqui. É muito importante que você saiba sobre esses detalhes antes de começar a criar os materiais. Já que você precisa dessas informações, incluindo o tipo de mídia. Se você nunca ouviu isso, mídia na produção gráfica quer dizer o tipo de material. Se é adesivo, se é lona, se é tecido. Existem vários tipos diferentes de mídia. Mas para agora falaremos do papel, que é o mais comum. Entre os papéis mais comuns na produção gráfica estão Conhecer bem os tipos de papéis vai facilitar muito na hora de escolher as cores durante o processo de criação. Já que os papéis tem variação na absorção da tinta. Mas nem sempre você vai precisar saber disso. É só um detalhe. Isso apenas facilita na hora de você escolher a quantidade de cores. Hoje em dia não temos mais problema com a quantidade de cores na produção gráfica. Graças à impressão digital. Mas antigamente, dependendo do orçamento do cliente, precisava escolher a quantidade de cores. Se seria uma cor, duas cores, três cores ou quatro cores. Que significa totalmente colorido nesse caso. Como na produção gráfica nós temos as cores CMYC como padrão. Ou seja, quatro cores. O cliente podia escolher quantas cores o material dele teria. Em alguns casos isso ainda está disponível. Como no caso da serigrafia, por exemplo. Se o cliente quisesse o material dele em preto e vermelho. Significa que precisava ser impresso em três cores. Vermelho, que é composto por amarelo e magenta. Mais o preto. Se quiser saber mais sobre cores, eu vou deixar um card aqui em cima. Algumas gráficas ainda oferecem essa opção. Nesses casos o material costuma ficar mais barato. Já que ele vai passar menos vezes na máquina. Ter menos chapas. E levar menos tempo para ser produzido. Mas isso tudo vai depender do tipo de impressão. Existem vários tipos de impressão. Mas alguns deles já nem se usa mais. Então a gente não vai entrar em detalhes sobre isso. Mas alguns exemplos dos tipos de impressão são. Flexografia. Tampografia. Litografia. Offset. Que ainda é muito usado. Heliogravura. Serigrafia. Xerografia. E impressão digital. E ainda existem mais tipos de impressão. Além do tipo de impressão. Você também vai precisar pensar no acabamento. Essa é uma das partes que eu mais gosto. Porque é o acabamento que vai deixar o material fantástico. Dependendo do que for. Mas quanto melhor e mais bonito for. Mais caro ele vai ser. Aí vai depender do seu cliente. Dentre eles estão. Verniz. Laminação. Plastificação. Hot stamping. Relevo. Corte especial. Dobras. Entre outros. Mas é claro que para cada material existe um tipo de acabamento mais adequado. Não faz sentido colocar dobras no cartão de visita. A não ser que seja necessário que o seu cliente peça isso. Se você conseguir convencer o seu cliente a pagar um pouquinho mais. Para um acabamento melhor e mais bonito. Você vai ver como ele vai ficar feliz com o seu trabalho. E no final quem vai ganhar o mérito é você. E a última coisa que você vai precisar definir. Vai depender de todas as outras. Que é o arquivo final. Alguns detalhes que eu vou falar aqui. Podem parecer um pouco avançados. Caso você esteja começando agora. Ou não tenha tanta experiência com produção gráfica. Caso fique alguma dúvida. Comenta aqui embaixo que eu vou te responder. Ou dependendo do que for. Eu até faço um vídeo específico sobre esse assunto. Esse checklist é bem simples. Mas vai evitar muita dor de cabeça na hora de você mandar o arquivo para a gráfica. O arquivo final precisa seguir o padrão solicitado pela gráfica. Raramente as gráficas profissionais pedem o arquivo aberto. Atenção. Normalmente as gráficas solicitam os arquivos em. JPEG, PDF, X1A, SVG, EPS ou TIFF. Em alguns desses casos você precisa ter atenção e verificar esses 5 itens do checklist. Que são sangria ou margem de sobra. Se o material tiver corte personalizado vai precisar de mais margem. E o arquivo da faca tem que ir separado. Excesso de cores sobrepostas. O recomendado é que a soma das cores CMYK não ultrapasse 280%. Como assim? As cores CMYK vão de 0 a 100. Então a soma total dessas cores não pode passar o 280. Porque senão ela cria uma bolha de tinta muito alta. E isso faz com que a tinta borre ou demore muito para secar. Então algumas gráficas não aceitam mais do que isso. Algumas sim. Algumas vão até 320 e não tem problema com isso. Verifique. Converter fontes em curva. Para não dar erro caso a gráfica não tenha as fontes que você usou no projeto. Arquivos com imagens incorporadas e não linkadas. Alguns arquivos vão com as imagens incorporadas. Elas são inseridas dentro do arquivo que vai ser enviado. Enquanto no caso das imagens linkadas, é apenas criado um link para onde elas estão armazenadas. Ou seja, esse arquivo com imagens linkadas, se você não envia as imagens junto com o projeto, vai dar erro no arquivo porque o arquivo não vai encontrar essas imagens. Então tenha atenção no caso de imagens linkadas. Resolução do arquivo. Verifica se o seu arquivo está com no mínimo 300 dpi e não 72 dpi, que é o caso para materiais digitais. Mas aqui vai depender também. Que em alguns casos, como outdoor e grandes formatos, você consegue diminuir a quantidade de dpi por causa do tamanho do arquivo. Você pode usar entre 90 e em alguns casos até 40 dpi sem problema. Então anota num papel esse checklist de 5 itens, para você verificar sempre antes de mandar o arquivo para a gráfica. E você nunca mais vai ter problema com ela. Eu já tive muitos problemas com gráficas por causa desses detalhes simples que poderiam ter sido resolvidos simplesmente verificando esse checklist. Já tive material que atrasou por causa disso. Impressão que veio errada. Cor que estava em RGB. Fonte que não foi convertida em curva. Entre outros detalhes muito simples que poderiam ter sido resolvidos. E eu espero que isso te ajude a evitar os mesmos problemas que eu tive quando eu comecei. E se você quiser fazer parte da maior resistência de criativos do mundo, não se esquece de se inscrever e mandar esse vídeo para mais criativos também. Deixa um like. Eu sou o J1711. E esse é o Quadrante 28 Alpha. 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 E esse é o Quadrante 28 Alpha.